3. É demais. 3. É demais. 3. É demais. 3. É demais. Kimmy, vamos ser as primeiras a chegar amanhã para pegar lugar na fila de trás. Tá legal. Por quê? Porque é o melhor lugar para passar cola. É um barato como sua cabeça funciona. Estas roupas não servem mais. Amanhã é o primeiro dia do jardim de infância e não tenho nada para vestir. Sua cama está cheia de roupas. É, não parecem comigo. É, são minhas. Mas já usei muito antes. Eu sinto onde você quiser, só não sinto do lado do Arthur Wilcox. Arthur Wilcox? Ah! Quem é Arthur Wilcox? Ah! Steph, por favor, Kimmy e eu estamos falando da escola. Eu também. Imagina se eu entro na sala muito mal vestida e todo mundo diz assim. Stephanie Tanner... Não fala bobagem. Jardim de infância é fácil, tá? A única coisa que tem que saber é jurar fidelidade. O quê? Juro fidelidade ao poder dos Estados Unidos da América e a República, nação una indivisível perante Deus, com liberdade e justiça para todos. Ah... Me beijos. Kimmy, sua mãe chegou aí.